E ontem nós mostramos também várias situações de furto de fios aqui em Cascavel e a nossa equipe foi atrás pra saber se esse tipo de crime aí, né, que tipo de prejuízo está causando para os cofres públicos. Ah, Baldinei, o pessoal tá furtando o fio aqui, deixando a gente às escuras. Ou a unidade ficou sem atendimento por conta do furto desses fios. Bom, nos últimos cinco anos, a Prefeitura gastou mais de sete milhões de reais em reparos, tudo por conta de furtos e também do vandalismo. A gente tem falado com frequência sobre esses crimes aqui no nosso Balanço Geral e é preciso reforçar que a comunidade também tem o compromisso de ajudar a cuidar de tudo aquilo que é público. Porque sete milhões de reais nos últimos cinco anos, gente, daria pra fazer muita coisa em benefício da comunidade. A imagem mostra o momento do crime. Olha, eles vêm se tá vindo alguém. Um lá escondido perto do poste. Quando tá vindo alguém, disfarça tudo. São quatro criminosos que estavam furtando fios de energia elétrica. Olha, um tá lá e o outro tá bem ali, ó. Só dá pra ver as costelas do vagabundo. Um vai e puxa de um lado, o outro vai e puxa do outro. A ação criminosa aconteceu exatamente neste ponto, na marginal da PRC 467, inclusive que dá acesso ao viaduto da Jacarezinho. Os bandidos foram tão audaciosos que as luminárias estavam acesas. Ou seja, passava energia elétrica na fiação. E mesmo assim, conseguiram retirar parte destes fios, deixando um prejuízo muito grande. Além disso, a partir de agora, as luzes aqui não funcionam mais. Até que um trabalho de recolocação dos cabos seja feito. Essa foto, tirada logo na sequência do crime, mostra parte dos postes já sem luz. A polícia foi chamada e prendeu três dos quatro que praticavam o crime. Dois homens e uma mulher. O quarto criminoso conseguiu fugir. Pra quem é da cidade, sabe que o prejuízo nestas ações para a comunidade é muito grande. Eles já saem pra preparar o furto. Eles já sabem que de uma maneira ou outra eles vão se dar bem. E aí o que eles fazem? Deve ter um eletricista junto que conhece a coisa pra desligar a luz. E daí, quem que vai dar trás? Fica difícil, difícil. E estas práticas de furtos de cabos elétricos são frequentes em Cascavel. A obra do Trevo Cataratas, por exemplo, já foi alvo várias vezes destes furtos. Recentemente, criminosos também agiram na Avenida Rocha Pombo. Conseguiram furtar os cabos de energia dos semáforos, que pararam de funcionar. Placas tiveram que ser instaladas para controlar o trânsito, até que o trabalho de reparação foi feito. Somente a Secretaria de Obras da cidade tem um custo mensal com estes reparos de R$ 80 a R$ 100 mil todos os meses. Já a Secretaria de Meio Ambiente, de R$ 8 a R$ 10 mil mensais. Isso somente com vandalismo e furto. O prejuízo já ultrapassa R$ 1 milhão, ele chega a R$ 1 milhão e meio por ano com vandalismo e furtos de cabos. Você imagina se projetarmos esse valor para cinco anos, nós estamos falando em R$ 7 milhões, R$ 7 milhões e meio, que vai ser jogado fora, vai pela lata de lixo. E o prejuízo vai além. Essa unidade de saúde da região do bairro Fague já estava pronta para ser entregue à população. Porém, criminosos furtaram praticamente todos os cabos de energia. Foi feito o projeto, foi buscado o recurso, foi construída a obra, equipada e quando ela estava pronta para a sociedade utilizar, vem lá o furto ou o vando leva os fios e isso aí tem uma demora de mais de 90 dias ou até mais para entregar. Então é a população que perde porque deixa de ter o serviço. Se esse cara tinha que ser pego, ele tinha que dar 30 dias de trabalho para a comunidade, não deveria já ser soltado. Isso aí é brincadeira, cara. A lei hoje está muito fraca. Vai ter que mudar. É, essa é a reclamação, essa é a reivindicação do contribuinte que, olha, não aguenta mais ouvir os jornais. A gente aqui no Balanço Geral dizia, olha, furtaram fiação de tal lugar e aí os atendimentos foram suspensos. Furtaram cabeamento. Aí o que acontece? Todo mundo às escuras, até que seja feito o conceito, até que seja reposta toda essa fiação. Em nota, o DR informou que os reparos na fiação elétrica que foi furtada no viaduto da Olindo Periolo deve ser feita pela concessionária que realizou as obras. E não há um prazo aí definitivo, então, para que sejam feitos. E essa é a principal bronca da comunidade, porque depende de órgão. Há uma burocracia para que algo seja feito, para reaver a tranquilidade, a segurança, a comodidade, quando há situações como essa aqui. E aí o que acontece? A indignação do nosso telespectador ali é muito justa. É fiel àquilo que ele sente, né, porque ele vê a coisa acontecendo, ele vê que algo precisa ser resolvido, mas e o tempo, meu amigo, minha amiga? Ou mesmo a questão da justiça aí, como ele frisou, prende, solta, prende, solta, não acaba em nada. Infelizmente, né, nada se resolve. Nem um dia agora.